Fala galera boa noite mais uma dica aqui super rápida aqui ó para você visualizar aqui em estéreo ou mono se o arquivo for mono ou estéreo você vem aqui clica com o botão direito do mouse vem nessa opção aqui na última opção multichannel waveform viu prontinho vai botar aqui na playlist com o mistério se o arquivo não for estéreo você vem aqui marca não aconteceu nada mas é porque tem mono né aí ele permanece mais uma dica aí para visualizar para saber se o arquivo é mono ou estéreo valeu galera até mais